Anunciar toda hora o fim do mundo O fim do mundo, o povo no desespero Vai falar, eu me Converto e aceito Jesus como meu salvador Meu filho, pra aceitar Jesus Não é de boca, meu filho, é de atitude E a atitude de Jesus é o seguinte Fazer o que ele ensinou Salve meus irmãos, já sabe Deixe o like, compartilhe o vídeo E se inscreve E agora você pode ajudar este trabalho Através da vaquinha Link na descrição Salve essa que linda divina Que tá ligada ao pé do pai, salve a corrente Dos meus inimigos, salve a corrente Dos negavés, salve a corrente dos caboclos Boniadeiros, marinheiros, salve Os outros orixás, salve todas as linhas Sagradas da bênção, na casa de cada filho Salve meu filho Salve pai Joaquim, muito boa noite, seja bem vindo É meu filho Faz tempo que nós não cruzeia né filho Verdade pai, que bom que o senhor pôde vir Hoje, feliz com a sua presença Já vai pra conta de um mês Acho que já vai talvez até um pouquinho mais Mas, mais ou menos isso Fih, o cavalo também tá sempre tombando Tem sido uma correria pra ele também né pai Fih, se vocês combinam de fazer esse serviço Seis horas da manhã, tá dormindo Porque o bicho não dorme Vai dormir cinco horas da manhã Se vocês combinam de fazer no meio da tarde Tá trabalhando Se vocês combinam de fazer de noite Seis horas da tarde, tá dormindo de novo Chega de fim de semana, o bicho tá morto Porque tem o terreiro É, e nós dependemos O corpo tá bom pra poder trabalhar né filho Verdade pai E o senhor, você tá vivo filho? Tá bom as coisas pro seu lado? Melhor agora com a sua presença pai Mas é interessante o senhor falar isso Eu, uma coisa que eu percebi Eu e ele Nós estamos tendo muita dificuldade Pra ter um sono tranquilo Pra ter um sono regularizado Meu pai E eu sei porquê Fih Eu vou falar uma coisa Nunca aconteceu Do povo pegar e fazer chamada De telefone Pra vocês de noite? Já Até bastante vezes pai O meu cavalo Ele decidiu De desligar Pra não Não acontecer Que tá acontecendo muito De muito mesmo Pessoal meia noite Uma, duas horas da manhã Porque é isso A hora que escutou nós falando Já procura nós E o que acontece É que muita gente Às vezes Durante a noite Vai escutar as mensagens Dos mensageiros E já fica Fica firmando Pedindo uma ajuda E os mensageiros Tão correndo E eu tô correndo Minha ajuda De noite Tô trabalhando Marquinha de dia Se você quer saber E de um jeito ou de outro O cavalo que tem ligação Com nós Sempre vai sentir Então às vezes Vocês sentem no coração Aquela preocupação Mas é porque Vocês também Tão dando a A doação do corpo Ou do corpo espiritual Mas é É o serviço Que vocês pediram Não tem como Impedir isso ou não É verdade É verdade Agora o tempo Da friagem Capaz que vocês Dê mais fácil Que vocês ficam Mais encorijados Né filho Se tampa mais Com as cobertas É mais fácil De novo E não acordar de noite Tomara pai Porque E sabe Pode parecer Estranho Para quem vai Nos ouvir Eu sei que Não é Algo desconhecido Para o senhor Mas o que o senhor Falou faz muito sentido Porque às vezes Durante a noite Mesmo tentando dormir Uma angústia Que não é minha Não é E ele também Sente isso Vem do nada Aí é oração É chá Tudo que a gente Pode fazer Para tentar Recuperar O sono Fora as preocupações Pessoais De cada um Né pai É Quando sobra Tem para você Se preocupar com vocês Né filho É É meu filho E eu Falando em preocupação Eu vejo tanta gente Preocupada com a vida Dos outros Meu filho Depois fala Que tem religião Por que A religião Ela foi feita Para ligar Você com Deus Ela não foi feita Para você Se preocupar Com os outros Para dedurar Os outros Para Deus Né filho De verdade Hoje eu estou Com a Com a Com a conversa Aqui na minha cabeça Que eu Eu vi O Exu Falando Até ontem São umas coisas Que E eu concordo Bastante Que Jesus Não é doido Então se Jesus Ele ensinou A não julgar Ele falou Não julgueis Ele falou Não faz isso Não cabe a nós Julgar nada Ninguém tem que julgar nada Aquele que ensina A não fazer Também não faz Aquele que fala Para não matar Não mata Aquele que Que ensina A respeitar Pai e mãe Respeita Pai e mãe O professor Primeiro a seguir As próprias Regra dele Aí você chega É Aí religião Ensina que Que Jesus Vai julgar As armas Vai julgar Os vivos E os mortos Fim Eu vou falar Uma coisa Você está passando Por uma fase De um tempo Não pode Acontecer Uma guerra Que os povo Que segue O Como é que chama Esse crente Que tem o Pentecostal Que os povo Do Pentecostal Já está falando É o fim do mundo É o fim do mundo Eles gostam Do fim do mundo Fim Então eu vou falar Uma coisa assim O tempo todo É o fim do mundo Jesus está voltando É o fim do mundo O mundo está acabando É o tempo Acontecendo Essa profecia Eu fiz Se nem Os anjos do céu Sabe O dia do fim do mundo Quando você fica Anunciando Toda hora O fim do mundo O fim do mundo O fim do mundo Fim Você não sabe A energia ruim Que você está puxando Você está deixando Todo mundo Numa ansiedade E isso aí É a última tentativa Da pesca É como o pescador Que vai catar As traíras dele No fim do dia Não catou nenhuma Ele joga Todas as As rações A ceva Para ver se Cata alguma coisa O que eles estão fazendo É a ceva Fim Tentar deixar Todo mundo desesperado Para aquelas pessoas Precurar a religião E tentar se Se converter De última hora Meu filho O tempo da hipocrisia Passou Não adianta Converter E esperar E é outra coisa Uma coisa muito errada Que fizeram De jogar Nas costas de Jesus As responsabilidades As coisas que vocês fizeram E a primeira coisa Que eles falam É negar o karma A segunda coisa Que eles falam É negar a reencarnação Sendo que Na própria religião Do judeu Eles crêem Na reencarnação O monte Tabor É falado lá É a vinda De fulano É a vinda De cicrano É a vinda De bertrano Quando viu Jesus mudando de face Pensava que eram Os que estavam voltando Se ele falou isso É porque volta E tem E é a mesma coisa Ele se contradiz O tempo todo Que fala que É coisa de imuníaco Você tentar falar Com os mortos Fim Se você tentar Falar com os mortos É porque o morto Não está dormindo É porque o morto Está acordado Ele está morto Vocês Mas vivem Para o lado de cá É tanta proibição Em cima de proibição Em cima de proibição E agora é essa coisa Anunciar toda hora O fim do mundo O fim do mundo O povo No desespero Vai falar Eu me converto E aceito Jesus Como meu salvador Meu filho Para aceitar Jesus Não é de boca É de atitude E a atitude de Jesus É o seguinte Fazer o que ele ensinou Você não precisa Para você ser cristão Você não precisa Ler aquele livro grosso Desde Do Como é que chama Do Quando a criação Lá Gênesis Até o Apocalipse 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 Você pega um pedacinho Da vida de Jesus Já é o grande ensinamento É só fazer o que ele fez É tão difícil Fazer o que ele fez Porque aí Vocês ficam botando coisa Que tem que aceitar E aí tem que Viu Já está escrita A tua história Por mais que você Se arrependa Você vai Compensar O que você fez Não adianta Você chegar Matou pai e mãe Matou passarinho Quando era criança Matou isso E no fim de tudo Falou Me arrependo Que agora Eu estou com medo Não Você vai ter uma conversa Bem no pé de orelha No lado espiritual Vai se assentar Do lado Um espírito amigo Dois Três Eles vão te mostrar Eles vão te mostrar Todas as condições Das encarnações Que você passou E vai falar De que forma Você quer compensar isso E vai ser compensado Com o trabalho No espiritual Ajudando os outros Enquanto você está No plano espiritual E quando chega A hora do reencarne De que forma Que você quer Voltar para o reencarne Aí se você ficar Porque aqueles Que falam Arrepende Porque aí você Vai ficar deitado Lá esperando Ou não sei Da Abraão O dia que Jesus Vai julgar os vivos E os mortos Mas Jesus Não vai julgar os vivos E os mortos É o ser mesmo É o seu juiz O seu juiz O tempo todo Eu não sei Se nos outros Terri de um bando O povo ensina isso Eu ensino sempre Que o fim de peixe É peixinho O fim de Deus É deusinho Você tem condição Se você Se você não for antena De julgar O que é certo E o que é errado De saber O que você fez De certo e de errado E o seu Artur julgamento É a prova Prova que você Tem Deus E que você está Em Deus E Deus está no seu É sempre Eu não espero Que você vai ser Colocado num tribunal E Jesus Vai te julgar Jesus Não é A função dele É ensinar Você se julga Mas fazer isso em vida Pra não errar Foi isso que ele ensinou Então esse povo Que fica chamando Toda hora É o apocalipse É o fim É o fim dos tempos Jesus está voltando Meu filho É É uma forma De De amealhar a gente Pra religião deles Mas é uma religião Que está deixando Todo mundo desesperado Meu filho Deus é tanto da tranquilidade Eu já falei pra você Que o fim Fim desse mundo Meu irmão Ainda tem mais Umas 15 20 geração Pra passar ainda Eu sei Eu vou se explodir Se envenenar Se continuar desse jeito Vocês mesmo Vão fazer isso É Outra coisa Você Você mesmo Vê Que tem gente Que fala Que Deus É Deus do amor O Deus do amor Não pode ser O Deus do ódio Então Então Quando você vai É Fuxar na vida Alheia Fala Vai Jeová Queima a vida dele Vai Jeová Queima o demônio Que está com ele Vai Jeová É Faz isso Ele está jogando Além de não falar Não devia falar O nome de Deus Em vão Ficar toda hora Ameaçando Falando que Jesus Está votando Que Jesus Vai te castigar Jesus Vai fazer isso Falando que Jeová Vai fazer isso Que você vai se queimar Que isso Que aquilo Porque está escrito Na escritura Isso Isso Aquilo Na escritura Também está escrito Para não julgar Então não se acha Especial Eu falo isso Porque se depender Nós vamos levar pedrado Nos terreiros Toda hora Que é isso Que eles são ensinados Ou é Deus do amor Ou é Deus do ódio Quando você Você quer se defender E achar que você é melhor E criticar o outro E julgar o outro E ainda usar o nome de Deus Falar que Deus Vai fazer isso com você Que a mão de Deus Vai pesar em cima de você Você está rogando praga E ainda usando o nome de Deus Para isso Cadê a religião do amor? Cadê o Deus em amor? Cadê o amor de Deus? Né, meu filho? Verdade Nessa A crença Dos hebreus Que depois virou judeus Que depois vocês cataram O livro deles Era um Deus de guerra Era o Deus senhor Dos exércitos Ele defendia o povo dele A história é lá É pra ele defender O povo dele O povo de Judá Se vocês quiseram Pegar A religião deles E fazer a base Da sua vida Eu sei que quis Porque está cheio De livro sagrado Por aí Me fala Os três Quatro Livros sagrados De outras religiões Não sei Não sei Podemos utilizar Os ensinamentos do tal Que quase ninguém conhece Podemos utilizar Talvez o Bhagavadita Podemos usar O Pentateuco Que até mesmo fala Dessa religião Um outro Um outro Que seja bom Para estudar Também Não sei Não sei A vida A vida De Buda A vida Os Vedas Lá que eles falam Não Os Vedas Sim Isso que eu queria lembrar Os Vedas Tanto livro sagrado Para você estudar E eu sei Quis Basear Sua fé Na fé Dos judeus Porque o Tardo Constantino Mandou Todo mundo ser católico Depois teve a reforma Protestante Depois ainda continua Se dizendo cristão E fazendo o que cristão O cristão Não falou para fazer E mesmo assim Se baseando Na história Do povo judeu Que é do povo hebreu Que é a história deles Os seis E eu Eles se deu Para curtuar Muito bem Enfim Mas os outros lá Tem o jeito deles Me diz o nome De um budista Que está Ameaçando a vida Do outro Se o outro Não se converter Na religião dele Verdade Quem Fio Essa religião E ela é uma tristeza Porque a tendência Do povo pobre É se fanatizar E o fanatismo Primeiro vai Isso é a Pombagena Que falou esses dias também Eles estão muito cristãos Esse show Essa Pombagena Estão falando muito De religião Essa banda É mais para mim Fio O fanatismo Primeiro apodrece Apodrece a ideia Apodrece o coração Apodrece a língua Nessa terra aqui Apodrece a língua Porque você está falando E a língua está falando Ficando preta Você só consegue Ser feliz Se você Criticar o outro Você só consegue Ser feliz Se você falar Eu estou melhor Que aquele outro lá Porque o outro Não está seguindo Minha lei Como é que você pode julgar O outro pela sua lei Sendo que o outro Não é da mesma lei Esse que é o problema Então o fanatismo Faz isso Eu não gosto nem De bandista Um bandista fanático O bandista Quando ele entra Ele já quer comprar Todas as guias Quer acender vela Toda hora Todo dia Quer comprar Todas as imagens Quer bater cabeça Toda hora Quer ir toda hora Fazer entrega De as vezes Coisa que nem Tem que fazer Quer fazer os guias Principalmente Exu vir na frente Mahato Que puder Isso chama fanatismo O fanático Quer saber O eixo dele O preto velho Dele Antes nem Muitas vezes E aí Tem os fanáticos Tem os curiosos Os curiosos Que escutam O que você está falando E falam assim Mas qual que é O meu preto velho Mas por que você Quer saber Não é só para saber Fio Você não tem Merecimento Saber Se você não for Prestar serviço Para o povo Eu entendo Que o estudo médio Muitas vezes Passa por dificuldade E no momento Da dificuldade Esse médio Ele tem que se recolher Fio Quando a cabeça Dele está atarantada Não é hora De dar conselho Para ninguém Porque ele vai Misturar as ideias Ele vai se confundir Ele vai se perder Então a obrigação Do médio É se equilibrar Então Vocês Olha Esses povos Se eles decidiram Crer na vida deles Pela lei dos outros E ainda Ainda falar Que eles são O povo de Israel As vezes o povo É mais preto Do que o preto Que eu mesmo sou Sou não sou Cara e aí fui Eu fui preto Eu me identifico Como preto É E eu Não preciso Portuar um deus Do judeu Eu sigo o Cristo O ensinamento Do Cristo As vezes Eu tenho até dúvida Se esse mesmo Porque o Cristo Era muito sábio Que ele ia no templo Ele fazia o que os outros Não faziam Botava os Os vendilhão Para fora Será que ele tinha Esse fanatismo Será que ele não sabia O verdadeiro Deus que ele mesmo Estava orando Porque o verdadeiro Deus não era doido Porque esse Deus do passado Com esse Deus de hoje Uma hora é Deus do ódio Outra hora é Deus do amor Porque é o homem Que está botando Os defeitos em Deus Deus está lá No meio do universo Falando O que esses meus filhos Estão fazendo Mas Jesus Na sabedoria dele Ele sabia Para quem rezava Ele sabia Para quem rezava Verdade Eu estou falando demais Não é filho Não, pai As suas palavras Sempre são Digamos assim A aula Que é um remédio Que a gente precisa ouvir Se você escolher A fé do mundo hebreu Para ser sua lei Deixe os outros Seguirem A fé que eles quiserem Olhem É verdade É verdade Mas é interessante, pai Porque isso Como é que eu coloco Isso em palavras Digamos que Do jeito que está A situação hoje Não posso generalizar Mas são muitas As pessoas Que parecem Que tem uma curiosidade Muito grande Sobre a espiritualidade Mas sempre por um cunho Como se fosse um negativo Dá a impressão De que pessoas Querem saber Sobre sociedades ocultas Sobre Formas de se ter Poder A verdade é assim Dando muito vazão A uma questão negativa E levando em consideração Essa religião Que já está há tanto tempo Pregando a mesma coisa E nada acontece E mesmo assim Engloba muito a gente Uma das formas De trazer Mais pessoas Levando em consideração Essa busca Por uma espiritualidade Por uma questão De negativo Contato com Deus Através de um alarde Enfim Eu só quero dizer uma coisa Se na religião Deles Deus vai condenar O outro Porque o outro Está fazendo Alguma coisa diferente Que na tua lei É diferente Nessa religião Que vocês praticam Aqui O orixá Vem na terra E abraça Um por um O guia Vem na terra E conversa De um por um Às vezes É por causa De dez Quinze minutos Mas você tem Atenção De todos os guias Quando você vai No terreiro Agora vai na igreja O padre fala De um por um Ele fala De um por um Quando você vai Se confessar E quando você vai Se confessar É quando a igreja Está sabendo Tudo o que você Está fazendo Hoje não tem O poder que tinha Mas antes Se confessar Que é um sacramento Era a forma Da igreja Controlar O que você Está fazendo Fala que é segredo Mas eu mesmo Não acredito muito não Se no passado Era segredo Então segredo Assim Porque no passado Vem dia Até a indulgência A igreja Fala assim Você está perdoado Se você pagar tanto Hoje a cara de pau Já não é tão grande Né Hoje O pagamento Hoje é de outras formas É Fim Você acha que Uma penitência De rezar Sem pai nosso Sem ave maria Vai te livrar De um erro Que você fez É pelas atitudes É a mão Que age Que vai te livrar Do erro Que você pode ter feito É vai para as ruas E vai alimentar Os pobres Vai dar uma ajuda Para quem realmente Está precisando Eu vou falar uma coisa Agora que vai doer Por favor A Virgem Maria Não precisa de reza Nem Deus Ninguém precisa De puxação De saco Porque eles já sabem Onde é que eles estão A situação deles E o que eles são Então você Se você ficar Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Já sabe quem ele é É através das suas atitudes Que você vai estar chegando Mais no coração de Deus Do que repetindo as coisas Feito um papagaio Tem muita gente Que não presta atenção No que está falando Está falando Porque o padre Mandou falar Entendeu, meu filho A reza do terço Eu uso o terço Eu beijo com o terço Você sabe o que eu vou falando Com o terço Quando eu estou beijando Eu te perdoo Deus te perdoo Eu te perdoo Deus te perdoo Eu te perdoo Deus te perdoo Eu pratico o perdão Com o terço Cada bolinha do terço É um perdão Eu peço desculpa Eu perdoo Eu amo Eu vou chamando Tudo isso do meu terço Eu aprendi a rezar Do jeito que ensinou Mas com o tempo O rosário É só para confirmar Minha fé na virgem Que eu tive Uma visagem Uma cura com a virgem Cada um tem Experiência Que quiser ter Mas nada pode ser imposto Eu não falo Para ninguém Levar terço na mão Entendo o que o senhor Quer dizer O poder da reza O poder da oração Ela tem o seu poder Mas quando ela é feita Em realidade Não porque Como se estivesse Jogando palavras ao vento Palavras vazias Tem a percepção Das mesmas Às vezes Em vez Às vezes tem uma mãe Desesperada Que não Que não pode Não está tendo comida Para dar para os seus filhos E o padre te deu Sem a Sem pai nosso Sem a Maria Meu filho Vai lá na sua dispensa Aquele fubá Que estiver quase vencendo Você me faça uma Apulenta E leve para alimentar Os filhos dessa mulher Que Deus vai estar Enxergando muito mais Se você não tem comida Para dar para o vizinho Ou você vai e conversa Com o vizinho Com o próximo Aquele que está sofrendo Ajuda ele a não desistir É aí que Deus está atuando Quando você recebe Uma penitência Você fica muito Você pagando Para poder ser perdoado Pagando para ser perdoado Meu filho Você já está sendo julgado Nesse momento Pelas suas atitudes Não fique fazendo aqui Esperando Jesus te julgar Porque você vai ser Julgado no seu próprio tribunal Quando tiver consciência Por isso Muita gente hoje Tem consciência Você sabe como Que você chega na luz E no equilíbrio Fim Com paciência E a única coisa Que vocês não têm A única coisa Que vocês não têm Vocês têm o contrário Da paciência Uma coisa que Você joga buzio Não é fio Tem um Odu que chama Ofun Que é o de Oxalá Você tem percebido Que ultimamente As pessoas Tudo quando jogam Você vê que Odu negativo dela É o Odu Ofun Que é o Odu da paz Virou Você olha assim Qual que é o Odu Que está regendo A vida dessa pessoa É o Ofun No negativo O que tinha que estar positivo Está negativo Então o que tinha que ser paz Na vida da pessoa Está sendo desespero Ansiedade O contrário da vida A desistência É tudo o contrário Do que Oxalá diz Quando vocês falam que Oxalá e Jesus É a mesma coisa Não é a mesma coisa Mas o ensinamento É a mesma coisa O ensinamento de Jesus É o ensinamento Da lei de Oxalá Que é do perdão Do amor Da paz Da criação Acima de tudo Paz E hoje em dia Você pode ver Qual que é o problema Dessa pessoa O Ofun Está negativo Porque a pessoa Já não está tendo paz Dentro dela mesmo Porque ela se preocupa Muita vez Com outras coisas Que não são as dela Se você percebesse A gata A cria Nos gatinhos dela Depois ela bota Tudo para correr É Acho que até Os urubus Faz isso Bota os fios E bota para voar Se você Ficar segurando Demais Você está se apegando Demais Deixa os seus fios Cria eles Do melhor jeito E deixa eles Crescer Num bom Entendimento Dentro de uma boa Doutrina E que ele Cada um Seja o seu Pequeno Deus Dentro do bem E fugindo da ansiedade Às vezes você fica Ansioso Porque os seus amigos São amigos Ansiosos Que fazem coisa errada Afastai-vos Desses nossos inimigos Que não é amigo É inimigo Tem que se acatelar Dessas pessoas Quando a pessoa Ela é negativa É melhor ser um amigo Sozinho Às vezes O seu melhor amigo Pode ser um livro bom Que você vai ler Do que perder seu tempo Com gente Que não Que não tem cabeça boa E tem muita gente Que não é cabeça boa Que está acumulita De muita religião Nessa terra Do Brasil Que aqui o povo Aqui o povo É de pouca leitura Mas eu sempre falo A pessoa pode estar Escrevendo errado Mas pensando certo Mas aquele Que é de pouco Pouco escrever E pouco ler Ele não sabe ler As escrituras Então ele deixa O padre Ou o pastor Ler pra ele E tirar as conclusões Pra ele E o que acontece O que ele falar Vai virar lei Pra você Fim O fato de você Não saber escrever Não saber ler Ou às vezes Nem enxergar Não significa Que você não sabe pensar É tão demorado Perceber que Não tem O juízo De falar Jesus O Jesus fala Não julga E depois falar Que Jesus Vem julgar É tão difícil Assim pensar Dói tanto Deve sangrar Os olhos Não é possível Deve sair sangue Das orelhas Deve dar uma dor De cabeça danada Pensar Pois pense Porque você Não carece Nenhuma leitura Nenhuma ideia Dos outros Pra entender A sua porção divina Não Me veio O seguinte Pensamento Pai Muita gente Às vezes Até consegue Pensar um pouco Ter uma discordância De algumas coisas Quando está Numa situação Sendo liderada Por uma pessoa Assim Mas muitas das vezes Existe também A necessidade De aceitação E de Se todo mundo Faz assim Pra eu estar aqui Eu tenho que fazer Assim também É Mas aí Todo mundo Vira vaca de presépio O que está acontecendo Sabe uma coisa Muito errada Que a dona igreja Fez Esse costume De você ser batizado Logo que nasce Naquela hora Você não tem Como pensar Porque Você vai perguntar Nos quatro anos Da criança Qual que é a sua religião Ele já vai falar Católico Se ele souber falar Então ele já batiza De pequeno Porque a criança Não tem chance nenhuma Porque quando ela Tiver a ideia Das coisas Ela vai poder escorrer Se ela quer receber O Espírito Santo Se ela quer seguir Naquela linha Se ela quer aceitar As leis da igreja Ela que Decida Esse negócio De batizar Uma coisa É apresentar Para Deus Outra coisa É batizar E a criança Ficar já Mordaçada Com a coleira No pescoço Que fala Sou nascido Não sei Católico Mas o que está acontecendo O tempo da mentira Está acabando Hoje as pessoas Falando assim Ah eu saí Da igreja católica Eu fui para outra Porque eu estou buscando Prosperidade Esse raio Dessa prosperidade Só vai chegar Quando você tiver Sabedoria E se você está Dentro da outra E não tem sabedoria Sua prosperidade Não vai chegar Aí vai chegar O tempo do arrependimento Que você vai perceber Que Deus não está te ajudando Porque você não está Enxergando que o seu Deus Está dentro do seu Você só vai prosperar Quando você acertar Aceitar que o seu é Deus O que vocês vão dizer Lá que Quem está falando isso aqui É blasfêmico Enquanto você não aceitar Que o seu é Deusinho Que o seu é capaz de milagre Você vai ser mandado Amordaçado Com uma coleira no pescoço E o outro que vai pensar Para você Porque tem muita raposa Lá na frente É verdade pai E é interessante Nós utilizamos O exemplo maior Da igreja católica Cruzamos até mesmo A igreja protestante Mas essa questão Que o senhor colocou Agora se enquadra em todas Sabe outra coisa Meu filho Tem muita gente Que fala assim Ah eu fui no terreiro Mas não senti Que era bom O terreiro é um lugar De descarrego Ainda mais Se você tem Um certo meio de unidade Você vai sentir Uns arrepios Que você vai ver Que está sendo descarregado Lá o povo É um hospital É um hospital espiritual Aí muita gente Que vem julgando Que vem julgando Achando que é padre Aí eu entrei lá Mas não senti Uma energia boa Aí foi de De terreiro em terreiro Então é excluído Do jeito que ele quer que seja Engraçado que vocês Não ficam de igreja em igreja Você chega lá Se foi batizado na paróquia Tal você vai ficar Naquela paróquia O tempo que for Porque tua família vai lá Mesma coisa Se você vai numa igreja Seja lá qual for A denominação Muitas vezes Você vai ficar lá É difícil ficar mudando Mas vai ficar lá Mas aqui É muito fácil Chegar E tem naquele terreiro Não gostei Fui daquele Não tem Não gostei Eu vou falar uma coisa Para você Todo terreiro Aqui em tarde Eu acho lá Se você sentir Alguma coisa negativa Vai ver que você Está vendo O seu próprio espelho Refletindo Eu não sei Porque Quando a própria Cantoria Do Indambanda Fala Refletiu a luz divina E se você Não está divino Você está Refletindo Eu não sei mesmo Quem você é Se você tem boca Para falar Amado terreiro Meu filho Por que você Não tem boca Para falar Amado da igreja Os especialistas Não é meu filho Então Eu vou falar Por mais errado Que o Que o dirigente Seja A espiritualidade Trabalha com fé Não seja Menos crítico Porque você Não é especialista De nada não Nem mesmo eu sou Nem mesmo eu sou Sabedoria Se ganha com o tempo Enxergar as coisas Com o tempo É de velho Que você vai saber Realmente O que é o negócio Verdade Anos de estudo Anos de trabalho É tão pouco Conhecimento ainda Que a gente está Sempre tentando Aprender mais Tendo conversas Com o senhor Estudando Lendo É interessante Ver como algumas Pessoas que tem Pouquíssimo tempo Acreditam que podem Definir um certo E um errado E saber tudo O que acontece Quando a gente Que já tem Tanto tempo De estrada Ainda não sabe Então assim Tudo aqueles Que usar Deus Ou a religião Para jogar Uma maldição Você vira As costas Para essa pessoa Que você não merece Ainda com esse tipo De gente Para Deus Vai te condenar Porque você está usando A mulher está usando Carça Deus vai te condenar Porque a mulher Está usando batom É sempre A pomba gira Você sempre Quer condenar 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 Você se condena A isso Se baseando Num escritura Da época Dos Das leis De Moisés Ainda Do tempo Dos juízes Do tempo Dos antigos Vocês ainda Criticam os outros Baseado naquela Lei do passado Que não está Sendo aplicada Nem na terra Dos judeus Que ela já É ultrapassada Então quando é Que vocês Vão enxergar Que usar a divindade Para amarei Mardiçoar os outros É mardiçoar você mesmo Meu filho Não usar o nome Divino em vão É isso que você Deve fazer Se você Quer Se você Quer amardiçoar Em seu nome Amardiçoa em seu nome E pague por isso O certo é Não mardiçoar ninguém É abençoar sempre Porque às vezes Até o teu contrário É aquele que É o seu ensinamento Eu sempre falo Que o não É o que ensina Verdade Verdade Muitas das vezes Esse não Ele não é bem recebido Mas é uma salvação Para um futuro E muitas das vezes É o não Para que a gente Consiga ter força Para aceitar o sim Quando ele vem Fio, tem muita mulher Que chega e me procura Vai lá no meu pé No meu pé Ele fala Eu não gosto Da minha vizinha A vizinha é do direito Nem da esquerda Nem da frente Onde é que está o problema Meu filho É É na pessoa Que foi procurar A ajuda da forma errada Você se deu o direito De conhecer os problemas Da direita Da esquerda Da frente Você conhece elas Completamente Você sabe Onde é que elas errou E onde é que você errou É tão fácil Falar Não gosto dela Não gosto disso Não gosto daquilo Mas será que o mundo Te gosta Será que você Tem tanta qualidade Só você não gostar Dos outros Sabe o que está Faltando Fim O fundo Está faltando É Oxalá Na vida de vocês Ou seja Paz, amor e caridade Primeiramente Dentro de si mesmo Para depois você Passar para o mundo Do lado de fora E não me amardiçou Em nome do divino Que a praga Vem para cima do céu Na mesma hora Todo aquele que faz Pode ver Todo mundo que amardiçou Os outros Se baseia em Escritura divina Escrito pelos homens Que vocês vão falar Que foi inspirado Pelo Deus Mas Deus está lá No centro do céu Ele está nem preocupado Ele só quer Que você seja bom Não está preocupado Com a roupa Que você está usando Com o batom Que você está usando Onde você está indo Ele só quer Que você não faça mal Para o próximo Escreve no papelzinho Assim Os ensinamentos Que aquilo não serve Só para o cristão Nem para o judeu Aquilo serve para todo mundo E guarda Toda hora valendo Que aí você vai ser Um ser humano melhor Verdade É verdade Meu pai Ô meu pai São essas palavras Que eu preciso trazer Aqui para mim Para o meu interior E eu acredito Que muitas pessoas Também precisam Venha mais vezes É Eu venho Eu venho Mas o povo não aprende Fazer o que Né meu filho Eu espero que hoje Dessa vez As minhas poucas palavras Tenham ficado No coração do povo O dia que alguém Te amado de soar Em nome de Deus Ela que não tem Deus Que Deus não escuta ela Deus não segue ela Não adianta Vem escrito Trazer Livro de baixo Sovaco Não Fim Sempre que você Não tem um são Para Se você não tem Se você tem um são Para amar de soar Você tem um são Para abençoar Então você quem é Você é Deus Mas será que você é Deus Todo mundo tem sua divindade Mas quando você usa Para amar de soar Criticar Botar só a lei nos outros A sua divindade Está sendo desperdiçada Verdade E vocês falam tanto que Mar do terreiro Né meu filho Mas o terreiro fala De um por um Olha nos olhos De um por um Dá um passe De um por um Quero ver qual que é o padre Que vai dar passe De um por um Vai dar uma benção De um por um Eles querem quantidade Quantidade nesse mundo Aqui chamam de Deus Desse mundo E tem cifrão No nome Verdade Né meu filho Verdade Espero eu E tenho fé De que Não existam somente Padres assim Ou qualquer sacerdote De outra religião Assim Acredito que deva ter Um ou outro Que já Prega realmente A palavra do Cristo E age de acordo Com ela Mas A gente não pode Ser hipócrita O suficiente Para não dizer Que a maioria é essa Eu não posso Falar que Eu não posso Falar que não tem Mas não posso Falar que tem Eu não posso Falar que todo Todo padre é santo Sendo que tem Padre que Tá desói no menininho Eu não posso Falar que todo Pastor é santo Sendo que Muito pastor Tá desói no dinheiro Eu não posso Falar que tudo Mas se tiver Um já Uma laranja podre Não é E não posso Falar que Dentro da Umbanda Tudo são santo Porque tem Muitos escândalos Que acontecem E esses São caçados Pela própria Espiritualidade O terreiro é tombado Ele é derrubado Ele é queimado Pela própria Espiritualidade É só Dado corda Para a pessoa Se enforcar Mas você vai Saber quando O lugar for bom Quando você for bom É isso Meu filho Você vai Desculpando as Cacetadas do Nego velho Hoje Eu podia ter Falado coisa Mais doce Mas eu acho Que eu precisava Justamente Dar uma Uma balançada Para o povo Acordar Não aceite Mardição de mãe De vó De vizinho De ninguém Quando falar Que é em nome De Deus Porque esse Deus Não conhece Essas pessoas O verdadeiro Deus É Deus do amor E não esse Deus Que vem Atender pedido Do praguento Não Viu filho Axé meu pai Que assim seja Que eu acredito Que todo mundo Que ouviu Essa mensagem Aqui Vai Pelo menos Pensar um pouco A respeito Para não cometer Esse erro E olhar para dentro De si Para Se teve alguma Situação assim Que faz mal Para essa pessoa Ela vai conseguir Soltar isso E entender Que Deus é mais Do que uma praga Da boca de alguém Mesmo que esse alguém Seja alguém que se ama Tenha paz Tenha calma Em seu coração Que assim É o primeiro caminho Primeiro degrau Que você está subindo Para chegar lá No Deus de verdade Viu filho Fique com Deus Me vim Com Deus me voa Né filho Já estou falando Não Axé meu pai Sempre está aberto Aqui para o senhor Ouvir falar Seja sempre Muito bem vindo Este me abenço Com todos os filhos Presente e ausente Pai Oxalá Derrame suas bênçãos Para sobre todos os filhos Ouvir falar Não Ouvir o Seja sempre Pai Ouvir Ouvir Seja sempre